O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número oito, nós vamos ler apenas os quatro primeiros versículos, mas enquanto você encontra, eu quero aproveitar e agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade em estarmos juntos prestando um culto e assim entregando ao Senhor toda a nossa adoração. Coisa boa é poder estar na presença de Deus, é poder celebrar Jesus todos os dias, tendo a sua presença real em nossa vida e eu estou muito contente por Deus nos proporcionar esta noite de quinta-feira para isso, para estarmos juntos em um culto de louvor e celebração a Jesus. Deus abençoe de forma grandiosa a vida do pastor Cairo, toda a sua família, Deus permaneça confirmando o trabalho das suas mãos cada dia mais em nome de Jesus. Irmãos, Deus colocar uma palavra no meu coração para essa noite e eu quero que você receba tudo que Deus tem reservado para o seu coração. Mateus capítulo oito versículo 1 ao versículo 1 ao versículo 4, quantos encontraram? Amém! está escrito e descendo Jesus do monte seguiu uma grande multidão e esse que veio um leproso e o adorou dizendo Senhor se quiseres podes tornar-me limpo e Jesus estendendo a mão e Jesus estendendo a mão tocou dizendo quero ser limpo e logo ficou purificado da lepra disse-lhe então Jesus olha não o digas a alguém mas vai mostra-te ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho isso levante as suas mãos se você pode libere ao Senhor o seu melhor glória nessa noite Senhor eu sei que já foi orado mas apenas para complementar a oração que fora feita eu quero pedir ao Senhor que receba receba toda a honra receba toda a glória Senhor e receba todo o louvor tu és o dono do poder tu és o dono da palavra estamos a sua disponibilidade se possível mais uma vez inunde a nossa alma com a tua glória Senhor envia reforço de anjos para esse lugar faz aquilo que te apraz porque tu és Deus de causas impossíveis para o Senhor não há impossibilidade alguma e nós te louvamos por isso e se você concorda diga amém Jesus toma o seu lugar meus irmãos toma o seu lugar aleluia a ênfase especial do evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus aponta Cristo como o Messias é compreensível de todos nós que esse evangelista escrever especificamente para os judeus e por isso a intenção dessa escrita é nada mais nada menos do que comprovar que os judeus não deveriam esperar mais outro Messias porque o Messias que fora prometido profetizado veio e esse Messias é Jesus o Filho de Deus o Cristo é importante nós entendermos isso aqui porque o judaísmo no século primeiro acredita-se que desenvolveram a lista dos principais sinais que o Messias deveria de realizar quando viesse a terra a verdade é que esses sinais comprovariam a sua legitimidade comprovaria que de fato ele era o Messias e não deixaria o povo cair em qualquer contradição ou qualquer manipulação de alguém que viesse fingir ser o Messias sem de fato ser o Messias quando nós olhamos para isso acredita-se que um dos sinais que o Messias deveria de realizar quando viesse a terra seria a purificação de um leproso e eu concordo com essa com essa ideia porque quem leu Mateus capítulo de número 11 compreende aquilo que estou pregando um dia Jesus faz questão de falar acerca dessa lista quem nunca leu Mateus capítulo de número 11 para compreender isso vai compreender agora porque a Bíblia diz que estando João ainda preso no cárcere ele envia dois dos seus discípulos a Jesus para indagar se Jesus era aquele a quem eles esperavam ou se eles deveriam esperar outra pessoa quem leu capítulo 11 compreende que eu estou pregando porque Jesus não faz não dá resposta de sim de não aos discípulos de João a pergunta é tu és aquele a qual nós estamos aguardando só que a resposta de Jesus é muito simples ele disse pide vede porque os cegos enxerga os coxos andam os leprosos são purificados os mortos são ressuscitados o evangelho tem sido apregoado a todos e aos pobres e bem aventurado é aquele que de mim não se escandalizar na verdade Jesus está dizendo ao discípulo de João as minhas obras comprova ser comprova dizendo que eu sou quem digo que sou o que me impressiona falar sobre isso é que se os judeus compreendiam que de fato Jesus era o messias se eles se eles viam todos os milagres todos os sinais de Jesus compreendendo que ele era o messias porque Jesus fora tão rejeitado por eles a verdade é que a expectativa dos judeus nunca fora no messias que viria para ser esbofeteado e crucificado como um criminoso na verdade eles esperavam o messias que viria com poder econômico político filosófico para arrancar Israel da mão de Roma eles não tinham a expectativa no messias que viria para ser condenado como um criminoso que viria para ser esbofeteado no rosto que viria para sofrer a morte de cruz só que se Jesus tivesse atendido a expectativa dos judeus não teria sido cumprido aquilo que Isaías escreveu no capítulo de número 53 porque ele diz que como ovelha muda seria levado ele ao matadouro mas não abriria a sua boca é que o castigo que hoje nos trouxe paz foi colocado sobre os seus ombros para que pelas suas pisaduras nós fossem no sarado não se eu fosse você erguir a sua mão se eu fosse você abrir a sua boca e adorava pastor Juliade porque nós não precisamos de outro motivo para servir Jesus para adorar Jesus para glorificar Jesus ele veio fazer o que tinha que ser feito e é por isso que a salvação alcançou a nossa casa inteira eu queria muito que você emprestasse a mão para esse crente do seu lado agora se você pode balance a mão do teu vizinho por favor e diga para esse crente ainda bem que Jesus não atendou a expectativa dos homens quem está recebendo essa profecia esta palavra o que muito me impressiona falar sobre isso é que em Mateus capítulo de número 5 Jesus subiu a montanha Mateus capítulo de número 8 Jesus está descendo a montanha no capítulo de número 5 ele subiu para ensinar para ademoestar para tirar as confusões da religiosidade da mente do povo só que no capítulo de número 8 Jesus encerra o sermão termina o simpósio encerra o culto de doutrina e está descendo agora a montanha e o texto diz que então Jesus é surpreendido por um leproso que talvez ouviu Jesus pregando ou que talvez ouviu alguém pregando sobre Jesus porque Paulo em Romandos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e é do ouvir a palavra de Deus aleluia eu não sei se ele ouviu Jesus pregar ou ouviu alguém pregar sobre Jesus eu sei que ele teve a sua fé tão estimulada que resolveu romper todo o preconceito só para marcar um encontro com Jesus no pé do monte aleluia só que eu te pergunto nessa noite quem é que não vai ter sua fé avivada ao ouvir Jesus falar quem não vai ter sua fé estimulada ao ouvir Jesus pregar porque Jesus não se impressiona com casca ele conhece a essência ele entende o homem por dentro na sua complexidade se tem alguém que entende você compreende você e sabe resolver os nossos questionamentos esse alguém sempre vai ser Jesus deixa eu te contar como foi o início da pregação de Jesus lá em cima da montanha ele começou afirmando quem era e terminou afirmando quem não era porque Jesus ainda sabe quem é sabe quem não é e sabe quem pode se tornar quem está recebendo essa palavra ele começou dizendo que bem aventurados são aqui os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus que não vai ter sua fé avivada ao ouvir Jesus dizer em Mateus capítulo 5 no início da sua pregação que bem aventurados são os monstos porque os monstos herdarão a terra que bem aventurados são os que choram porque os que choram serão consolados que bem aventurados são os que tem fome e sede por justiça porque eles serão fartos quem não vai ter sua fé estimulada ao ouvir Jesus dizendo que bem aventurados são os limpos de coração porque eles verão a Deus que bem aventurados são os pacificadores porque serão chamados de filhos de Deus que bem aventurados sois vós quando vos injuriaram e perseguindo disserem todo mal contra vós por minha causa vós Jesus que disse exultai pois grande é o vosso galardão no céu eu estou perguntando ao mim nessa noite que já carrega uma identidade e nessa identidade está escrito você é bem aventurado eu queria saber se dessa noite há bem aventurados aqui se houver passa a mão no lobo de alguém do seu lado agora abraça aí do teu vizinho vai diga pra alguém você é bem aventurado crente não importa o que o diabo diz sobre a tua casa tua casa é bem aventurada não importa o que os homens diz a respeito da sua vida só quem é bem aventurado aqui celebra Deus as bem aventurências de Deus está sobre ti alguém recebe essa palavra bem aventurado significa abençoado bata no teu peito com respeito a autoridade diga eu sou abençoado e quando eu choro Deus tem consolo pra mim quando faz a injustiça contra a minha vida Deus compra a minha causa não se eu fosse você falava isso aí porque é profecia diga pra alguém enquanto estão tentando me derrubar eu permaneço na mansidão de espírito e Deus vai continuar falando pra mim porque se você cala quem fala pra você é Deus eu vou pregando essa noite pra alguém que é bem aventurado sabe porque você é bem aventurado porque você já foi regenerado já foi justificado é por isso que o diabo não tem poder de condenação mais a vida recebendo esta palavra Deus está citando Romanos 8 pra tua alma hoje sabe o que me impressiona é o que eu não sei se ele ouviu Jesus pregando ou ensinando ou ouviu alguém pregando sobre Jesus eu sei que ele teve a sua fé estimulada e diz eu vou eu vou eu vou até esse homem agora impressionante porque chegando no pé do monte Jesus está descendo com toda a multidão enquanto ele desce com toda a multidão é exatamente nesse momento que o leproso chega se prostra e adora só que existe algo aqui nesse início de conversa que nós temos que desmistificar porque primeiro quando toda a multidão descobriu do que Jesus era capaz de realizar todos que estavam em sua volta não se ausentavam por nada o que eu estou lhe dizendo é que o acesso até Jesus não era tão simples porque sempre havia uma multidão o rodeando alguém está recebendo essa palavra e a minha pergunta é como que esse leproso encontra espaço no meio de tanta gente que também precisa se você ler o Levítico capítulo 11 12 13 você vai entender é que todo homem quando se tornava leproso quando era afetado por essa doença que hoje nós chamamos de rancienise a doença que apodrece o homem ainda vivo a doença que apodrece a pele que esbranquiça de manchas enche o corpo de manchas brancas até daqui a pouco começar a virar feridas profundas e apodrecer sabe o que me impressiona quando eu olho para isso é que Levítico há uma ordem sacerdotal dizendo que todo homem quando se tornava leproso deveria ser levado até o sacerdote que eu consultava e se de fato percebesse que nesse havia lepra ele dava uma sentença dizendo vai ter que abandonar o convívio social vai ter que se afastar da sua família dos amigos dos filhos porque a doença é contagiosa e pela lei acredita-se que dependendo da força do vento dependendo da força do vento o homem deveria ficar na distância de no mínimo de 100 a 60 metros de distância de alguém em seu estado comum normal para não ser o culpado da contaminação do próximo então eu compreendo quando a multidão olhou para ele e viu que ele era leproso alguns até se esqueceu quem era Jesus e para não se contaminar foi embora quando a multidão percebeu o tamanho do problema que ele carregava alguém disse meu tempo já deu já ouvi o que tinha para ouvir já recebi a oração que tinha para receber e partiu é por isso que no meio de tanta gente que precisava ele encontra espaço porque quem é que vai querer ficar perto de alguém que carrega um problema contaminante alguém está recebendo essa palavra só que o que mais me impressiona com Jesus é exatamente isso essa capacidade de lidar com aquilo que os homens não podem lidar alguém está recebendo esta palavra porque se isso aqui vale de um glória a Deus então lá vai enquanto a multidão viu o problema do leproso e foi embora Jesus olhou para o problema dele e ficou a multidão olhou para o problema deles e disse não é problema demais para mim e partiu Jesus olhou para o problema dele e está dizendo pode se achedar alguém está recebendo essa palavra alguém olhou para a sua dificuldade e disse não é problema demais vai me contaminar vai me contagiar já não consigo nem lidar com os problemas que tenho só que enquanto a multidão olhou para o problema dele e partiu Jesus olhou para o problema dele e ofereceu um milagre pastor porque foi Jesus que disse o meu fardo é leve o meu jugo é suave aprendam de mim que sou manso puro eu vou deixar você adorar Jesus se você puder segurar a mão desse canto e segura se você puder balançar a mão de alguém balança fala para alguém sabe onde está o nosso erro é que quando a gente peca quando a gente cai quando a gente suja imediatamente em vez de se aproximar mais a gente se ausenta mas deixa unir de jovem a tarde a nossa impureza nunca vai manchar Jesus mas a pureza dele a santidade dele vai limpar você santificar você é alguém em você de novo se você recebe esta palavra aí comigo meu Deus se você recebe esta palavra aí levanta as suas mãos eu estou pregando essa noite para alguém que Deus está dizendo seu passado não vai ser um fantasma para te assombrar mais porque eu já te redimi já te purifiquei já te lavei com meu sangue alguém está recebendo esta palavra comigo meu Deus alguém está recebendo esta palavra comigo oh meu Deus se você pode prestar a mão para alguém empresta diga para o teu vizinho o santo não é aquele que nunca se suja o santo é aquele que está sempre se limpando alguém está recebendo esta palavra comigo eu estou pregando esta noite para você só para te informar que o sangue de Jesus não só nos justificou mas nos libertou nos redimiu eu vim dizer que a dívida está paga alguém recebe esta profecia aí comigo alguém está recebendo esta palavra glória a Deus sabe o que eu aprendo com isso pastor Cairo que o primeiro processo da regeneração é enxergar é entender é acreditar é enxergar que eu tenho um problema alguém está recebendo esta palavra o segundo passo é compreender que por mais que eu carregue um problema esse problema esse problema não será permanente é a fé do entender que tudo isso pode ser resolvido em Cristo alguém está recebendo alguém está recebendo alguém está recebendo esta palavra eu vou repetir Deus está falando com você nesta noite pega essa palavra pastor qual é o segundo passo é entender é entender que o processo da regeneração não é do dia para a noite porque pastor porque se sujar nós estamos todos os dias nos prostrando nos rendendo melhorando buscando a Deus e todos os dias tem alguma coisa que vamos precisar deixar abandonar tem alguma coisa em nós que todo dia vai ter que ser resolvido em Cristo o problema maior aqui não é simplesmente o nível dessa lepra o maior problema aqui é para onde você está levando ela alguém está recebendo esta palavra eu estou pregando para alguém que está levando sua lepra para o pé do monte hoje irmão nós estamos diante de um Deus olha para mim não perca essa palavra mas eu queria que você guardasse isso no seu coração nós temos um acusador que todo dia mostra para nós que nós somos indignos mas toda vez que nós nos levantamos no nome de Jesus nós estamos mostrando ao diabo que o nome de Jesus que o sangue de Jesus nos fez dignos de salvação e não é porque nós merecemos é porque ele morreu por nós alguém está recebendo esta palavra comigo aí o que muito me impressiona falar sobre isso é que quando esse homem vai até Jesus ele não vai simplesmente para pedir um milagre mas ele vai para um relacionamento porque não existe regeneração se não houver um relacionamento profundo com Deus irmão escute uma coisa nós estamos em um tempo é um tempo em que muita gente está trocando palha por trigo trocando trigo por palha melhor dizendo é muita gente impressionando com coisa rasa mas se nós não deixarmos mas se nós não deixarmos Cristo Jesus aprofundar as nossas raízes provavelmente essa árvore não aguentará ficar de pé diante das ventanias da vida você recebe essa palavra sabe enquanto esse moço marca um encontro com Jesus ele tem pedidos para fazer mas também tem um relacionamento para ser exposto porque a primeira atitude do leproso pastor Caio não foi pedir um milagre a primeira atitude dele foi se prostrar e adorar e eu vou lhe explicar uma coisa adora toda adoração começa na intimidade não tem como adorar de coração em verdade quem eu não conheço em profundidade alguém está recebendo esta palavra? quanto mais profundo eu conheço ao Senhor melhor eu sigo ao Senhor porque a adoração não está ligada apenas a cantar a pregar a tocar adoração é servir a Deus é por isso que o diabo odeia ver você no culto odeia ver você envolvido nas coisas da igreja porque ele sabe que isso é a verdadeira adoração quem vem dizendo eu vim tocar de língua espontânea vontade eu vim limpar o som com língua espontânea vontade eu vim servir de língua espontânea vontade é Deus dizendo a sua adoração está subindo e ela será aceita da paixão queima queima e darabaia se eu fosse você erguia suas mãos e adorava porque Deus está moldando eu profetizar e eu vou o diabo vai atrapalhar a nossa produção a gente vai produzir como nunca você consegue celebrar Jesus por isso você pode me ajudar a profetizar para alguém diga para alguém continue produzindo em nome de Jesus permaneça produzindo em nome tem gente que veio servir doente sentindo dores você recebe essa palavra então pega você vai daqui doente não sai sentindo dores só por conta do teu serviço o Deus vai te levar casa hoje em nome de Jesus porque a questão do relacionamento com Deus não é aquilo que você faz não está ligado a fazer simplesmente muito mas está ligado sempre na intenção correta porque a primeira atitude do leproso não foi pedir foi adorar e sabe de uma coisa eu aprendi que a fé não sente a fé sabe eu não preciso sentir o remandar a suria alguém está recebendo essa palavra eu entendo que esse homem expõe um tamanho grandioso da sua fé mas eu te pergunto o que garantia ele tinha de que Jesus iria curá-lo mesmo não tendo essa garantia exposta por Jesus ele vai adorar porque o verdadeiro adorador ele não sente para adorar ele adora para sentir alguém está recebendo essa palavra eu vou repetir os verdadeiros adoradores não fazem quando sentem eles fazem porque tem porque crer alguém está recebendo essa palavra sabe irmão vou falar alguma coisa alguma verdade de mim mesmo qual pastor nem todo dia eu sinto de pregar nem todo dia eu sinto de pastorear nem todo dia eu sinto vontade de orar nem todo dia eu sinto vontade de ir pro culto pastor então por que o senhor vai? porque eu creio alguém está recebendo essa palavra? porque se eu for esperar para sentir nem sempre eu faço se eu for esperar para sentir nem sempre eu sirvo mas eu sei quem me chamou por isso eu sirvo eu creio naquilo que Deus tem comigo por isso eu faço eu não tenho sempre eu entendo o que Deus quer fazer mas porque eu creio nem eu vou alguém está recebendo essa palavra é por isso que Deus está gerando milagres extraordinários sobre a tua vida nessa noite porque você não vindo por sentimento você vindo por obediência não alguém está recebendo essa palavra pastor o que Deus quer falar comigo para de andar pelos seus próprios sentimentos porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem o remanda chorocana se você pode se você pode bata no teu coração com autoridade de Deus e diga não preciso sentir o que eu preciso é obedecer Deus não está esperando que eu me sinta bem com aquilo que ele me manda Deus não está esperando que eu me sinta confortável com aquilo que ele me ordena mas ele está esperando que eu obedeça a voz dele sabe se você recebe esta palavra a obediência está gerando milagres que você nunca imaginou permaneça crente permaneça firme permaneça obedecendo tu e a tua casa viverão é só de Mário de Deus é por isso que em Deuteronômio capítulo 28 não está ligado àquilo que você está sentindo mas aquilo que você está fazendo porque serás cabeça e não cauda estarás por cima e não por baixo bendito é o fruto da sua maçadeira prepare para acolher muito além daqui que está plantando porque se obedeceres alguém está recebendo esta palavra fala comigo se obedeceres a planta excedente profeta para alguém do Senhor agora diga se obedeceres Deus vai cumprir toda a palavra que Ele tem sobre a tua vida eu estou sentindo Deus aqui nessa noite a minha pergunta para você qual é a sua motivação de adorar porque a comprovação desse leproso é muito séria eu vou te falar uma coisa o que irrita as pessoas é exatamente isso não é pelo fato de você estar fazendo o mesmo que elas fazem mas o que deixa o diabo que está na vida de muita gente dignado é que a excelência da tua adoração e do teu serviço revela o fracasso do serviço deles é por isso que tem gente perseguindo você tentando matar você você nunca fez nada por eles só que a excelência daquilo que você entrega para Deus revela o fracasso da bagunça do serviço bagunçado que eles estão prestando ao Senhor sabe irmão se eu fosse você eu não perdi isso aqui mas é uma verdade que Deus quer fazer esses dias Deus precisa restaurar o culto em muitos lugares alguém está recebendo esta palavra eu quero que você receba isso tem muito altar que os cultos precisam voltar a ser para Jesus pastor porque Deus está falando isso para mim eu vou repetir tem muitos lugares que o culto precisa voltar a ser para Cristo porque tem gente achando que Deus ainda é objeto de culto Deus não é objeto de culto Deus é Deus Deus não precisa nossa adoração quando você adora isso não muda nada no céu quando eu adoro isso não muda nada em Deus mas quer saber de uma coisa isso muda tudo em quem adora alguém está recebendo essa palavra adoração não é para mudar Deus adoração é para mudar a mim segura a mão de quem está perto de você se você pode vai empresta a mão para o teu vizinho empresta se você puder ser boca de Deus para essa pessoa tem que ser agora segure a mão do seu vizinho e diga a ele o teu serviço para Deus a tua adoração a Deus vai gerar mudanças em você que nada poderia gerar foi para mim o que as clínicas não podem resolver o que os psicólogos não podem resolver a nossa adoração resolverá a vida recebendo essa palavra eu estou pregando para alguém que na medida que conhece adora e na medida que agora muda na medida que conhece adora e na medida que agora é mudado por Deus quem está disposto a ser mudado nesse lugar remita o meu senhor o canhar a baraba se você ainda não sou tomando esse crente fala para essa pessoa a intenção de Deus se revelar para você como você nunca viu João capítulo de número 4 Jesus está conversando com a mulher samaritana meu Deus e a primeira coisa que ele revela para ela é o pecado dela bem disseste não tens marido porque tivesse cinco o que tem agora não é seu o rebaracandará machúria só que a intenção de Jesus não é simplesmente revelar pecado para os outros revelar pecado dos outros o diabo faz isso muito bem irmão também o que o diabo não pode fazer é revelar Cristo aí no final da conversa com Jesus depois de entender o que é fonte o que é balde o que é água o que é poço ou glória lá no final do sermão ele começa falando assim porque importa que o pai está à procura de verdadeiros adoradores importa que os verdadeiros adoradores o adorem espírito o adorem verdade eu vou falar adorabachúria e o João 4 Jesus dá uma tacada porque ele fala assim vocês adoram o que não sabem nós adoramos o que sabemos porque a pergunta dela é deve-se adorar aqui em Samaria ou tem que ser lá em Jerusalém ele diz nem aqui nem lá porque os verdadeiros adoradores não serão adoradores de lugares eles adoram falam em espírito quer saber alguma coisa mesmo não vale se está em espírito vai ter adoração verdadeira alguém está recebendo essa palavra agora isso aqui é muito sério pastor Giliard por que? porque Jesus falou pra ela vocês adoram o que não sabem nós adoramos e conhecemos o pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e ela fala só eu sei que quando aquele que foi prometido vier o Messias ele nos revelará todas essas coisas é a única vez na Bíblia que você vê Jesus se levantando dizendo eu sou o Messias alguém está recebendo essa palavra irmãos eu queria que você pegasse na mão do irmão do irmão está perto de você aí e dissesse para essa pessoa é por isso que a adoração verdadeira é com a vida é o espírito conduzindo sua vida diga pra alguém o que comprova uma verdadeira adoração é o comportamento o que revela que você conhece Jesus de que você é livre de tudo que veio te aprisionar é por isso que Jesus falou pra ela vocês não sabem vocês adoram o que não sabem por quê? porque se soubesse quem era ele não estaria nessa vida de pecado alguém está recebendo essa palavra se conhecesse ele não estaria nessa prostituição só está nessa vida de pecado porque acha que sabe quem é ele mas nunca teve um encontro verdadeiro com ele só que hoje eu vim me apresentar eu sou o messia se eu fosse você guia suas mãos porque na medida que eu conheço ele eu vou perdendo coisas que não servem mais levanta as suas mãos porque eu preciso profetizar tem vida pra tua mente tem vida pro teu organismo tem vida pro teu corpo tem vida pra tua alma eu tô pregando eu tô pregando essa noite pra alguém que Deus está dizendo se aproxima mais melhora o relacionamento eu tô regenerando você curando você libertando você e fazendo de você um testemunho vindo você recebe essa palavra comigo aí irmão você tá sentindo em Jesus também eu também tô sentindo que ele tá aqui a primeira atitude do leproso foi se prostrar e adorar e a primeira atitude de Jesus foi tocar porque enquanto a multidão não não pode tocar tem medo de tocar não consegue tocar Jesus toca onde ninguém toca e gera o que ninguém gera aí então Jesus tocou no leproso porque a pergunta dele depois de adorar é se o senhor quiser o senhor pode me purificar aí Jesus tocou no leproso e disse eu quero alguém tá recebendo essa palavra irmãos eu sinto muito forte eu não desejo na minha alma em profetizar o leproso prostrado nos pés de Jesus tá perguntando se o senhor quiser o senhor pode me purificar ai meu Deus só que então Jesus tocou o leproso pastucário e disse pra ele eu quero parece que eu tô vendo alguém de longe gritando assim mas é leproso mas ele tá dizendo é leproso mas eu quero tem alguém dizendo mas o passado dessa aí é sujo é sujo mas eu quero é que o senhor não sabe quantas vezes foi que ele caiu Jesus tá dizendo mas eu quero é que a família dele ninguém presta ninguém presta mas eu quero é que o senhor não sabe quantas vezes já tu pensou tu pensou tu pensou mas eu quero mas é bandido não tem pai não tem mãe não interessa eu quero eu quero eu quero eu quero eu vou deixar você orar eu tô pregando essa noite pra alguém não tem vez pro diabo sobre a tua vida nem sobre a tua casa porque Jesus está dizendo pra alguém eu quero rapaz tem alguém que pode até menosprezar pode até cruzar o dedo pra torcer contra mas ninguém vai parar o querer de Jesus eu sou Carlos eu ouvi dizer esse lugar que ele quer vai ter milagre porque ele quer vai ter restauração porque ele quer vai ter vida e de câmera machuca eu já tô vendo Deus sofrendo um vento impetuoso nessa casa porque tem gente aqui que era pra tá morto mas tá vivo e é Jesus dizer tá vivo o que eu quero ele é para ação do outro quando me toma na machuca pega 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 o diabo tem um gastão que ia matar você num acidente e tem gente perguntando tá vivo como tá vivo porque ninguém tem gente dizendo por aí havia pessoas mais qualificadas que vocês você não tem jeito pra isso não tem apurança pra isso você não tem costa quente não tem quem investiu como foi que essa porta abriu como Deus te abençoou como é que você tá vivendo esse milagre eu tenho a resposta a resposta é que Deus quer Deus quer Deus quer Deus quer de Deus pra alguém agora consegue então cata a mão do teu vizinho aí eu pego no ombro de alguém eu levanto a mão de alguém não sei mas faz alguma coisa agora diga pra essa pessoa ninguém pode reprovar Deus aprovou diga pra alguém ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou sacote a mão desse canto e fala pra ele contra a tua vida não vale encantamento não vale mandinga não vale inveja não vale a mão contra a sua vida não vale ele resolveu te levantar faça valer a palavra que Deus te dá nossa valer a palavra que Deus te deu faça aleluia se você pode falar pra alguém fale pra alguém o querer de Deus você já sabe ele quer então a pergunta aqui não é se Deus quer a pergunta aqui é e você você quer? alguém tá recebendo essa palavra não pastor se Deus quiser eu vou mudar tá ele quer que você muda a pergunta é você quer ser mudado? dorabarachuri pastor se Deus quiser essa porta vai abrir ele quer que ela abra pergunta se você quer porque o que comprova se eu quero não é o que eu falo é ai não é quando eu choro é quando eu procuro mudar o que comprova a minha vontade não é ficar falando o que comprova a minha vontade é quando eu me levanto pra ir tem algo que o céu tá provocando aqui essa noite eu vou te explicar o que Deus tá fazendo aqui existe uma responsabilidade que é nossa e uma responsabilidade que é de Deus o que é responsabilidade sua Deus não vai fazer agora o que é responsabilidade de Deus deixa com Deus não é eu queria que você fosse boca de Deus pra alguém agora segura a mão de alguém aí pergunte pro teu vizinho você quer mesmo irmão? ou é só conversa pra boi dormir pergunte aí você quer mesmo? diga então a partir de hoje você vai trabalhar em favor disso vai colocar o objetivo sobre isso pastor eu não tenho recurso eu não tenho nada mas você sabe orar então vai orar pastor eu eu não sei o que fazer eu não tenho o dinheiro tem muito curso por aí que é de graça vai fazer alguém tá recebendo esta palavra? torra bacandara machúria porque eu aprendi uma coisa pastor do cara se você pode fazer isso balança a mão de alguém segura a mão do seu vizinho não solta mais não porque agora nós vamos pra profetizar pegue na mão de alguém se você pode pergunta pra esse cliente você quer? então ninho pro teu vizinho lá vai quem toca o cajado na água é você quem abre o mar é Deus diga pra alguém quem vai rodear essa cidade é você mas quem vai derrubar os muros é Deus alguém tá recebendo esta palavra? alguém tá recebendo esta palavra? fala pra alguém quem vai girar a vida é você quem vai te dar graça pra derrubar o gigante é Deus eu tô pregando pra alguém nessa noite que já entendou é Deus a gente vai mescar a minha vontade vai aliando a sua vontade com a minha e vamos viver o melhor de Deus em nome de Jesus alguém recebe essa palavra comigo aí? eu estou pregando nessa noite é que não há nada mais importante nesses dias do que você pegar a sua vontade e alinhar com a vontade de Deus alguém recebe essa palavra comigo aí? pastor como que eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus eu amo a sabedoria de Ana porque Ana entendeu que Israel precisava de profetas aleluia e ela precisava de um filho quando ela disse para o profeta ele olha não põe nada mas a minha alma tá afrita porque a minha rival ama de mim porque eu não posso gerar mas quer saber de uma coisa eu tô fazendo algo aqui agora diante do céu o que minha filha se Deus me der um filho eu entrego ele pra Deus se Deus me der eu devolvo pra ele eu tô precisando de um filho e Deus tá precisando de profeta então vamos lá Deus me dá um filho eu dou um profeta pra ele só faço você abre a sua boca pra adorar porque Deus vai gerar milagres essa hora de morte eita Jesus terrível se você consegue receber essa palavra eu tô com vontade de orar pra você aleluia mas sabe o que Deus falou comigo aleluia a pergunta do moço é se o senhor quiser o senhor pode aí o pastor cara de Deus provou pra ele que esse negócio de que nem sempre querer é poder é negócio pra homem porque o negócio de Jesus é só basta eu querer se eu posso isso aí é a coisa mais fácil a questão não é se eu posso a questão é se eu quero porque se eu quero eu posso alguém tá recebendo essa palavra alguém tá recebendo essa palavra esse negócio de querer poder é o negócio pra homem Jesus tá dizendo eu posso eu posso eu posso eu posso eu entendo aquilo que Jó descreve porque Jó descreve dizendo o senhor antes eu só lhe conhecia de ouvi eu te adorava por algo por uma revelação que eu tinha melhor dizendo não não eu te adorava por um discernimento que eu tinha assim eu respeito mas quando Jó diz agora os meus olhos te ver ele está dizendo a minha adoração será muito melhor porque agora eu tenho a revelação maior de quem o senhor é é por isso que no final de tudo no último capítulo Jó descreve dizendo eu bem sei que o meu senhor tudo pode alguém está recebendo essa palavra eu vou repetir eu sei que o meu senhor tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados ah eu queria muito que você me ajudasse a pregar remanou candará machulha segura a mão de alguém se você puder segurar diga para o teu vizinho ele pode ele pode ele pode ele pode fale para alguém o seu Deus pode o nosso Deus pode não fale para essa pessoa se eu fosse você eu voltava a sorrir hoje se eu fosse você se alegrava agora irmão se eu fosse você tirava toda essa tristeza manda ela para lá não me ajuda aí fala para alguém se eu fosse você tirava essa angústia voltava a se alegrar em Deus porque a verdade é ele pode ele pode ele pode ele pode se alguém pode celebrar Jesus nesse lugar fica de par comigo dá um primeiro saco aí mas fica o nome dele uma verdade eu sei que o meu senhor tudo pode aleluia eita meu Deus do céu pastor eu posso orar aleluia eu não quero tomar tempo mas eu preciso orar por você nessa noite a unção de Deus sobre esse ambiente tem algo que Deus está gerando aqui se você poder colocar as suas duas mãos sobre a sua cabeça eu vou pedir que você faça isso feche seus olhos eu vou te dar dois minutos para você orar ora e fala com Deus daqui a pouco eu vou orar por você mas agora eu queria que você orasse que você fale com Deus que você converse com Deus que você se renda a Deus que você se lance ante Deus é sua vez igreja aleluia aleluia vamos fazer um pouquinho melhor em vez de você só orar e pedir troque esses pedidos por adoração